Uma produção que exigiu muitos testes e pesquisa, mas que deu certo. E é essa experiência positiva que a nutricionista Elial Macola quer compartilhar. Ela conseguiu produzir vários tipos de cogumelos comestíveis em casa. Shiitake e shimeji são alguns deles. Ela conta que foi um grupo de pesquisa formado por professores e acadêmicos da UTF-PR de dois vizinhos, onde faz o seu mestrado, que a impulsionou a produzir esses alimentos. Em 96, a minha mãe já produzia shiitake em Londrina. Então, isso já estava, quando eu tinha 12 anos, então isso já estava no coração. Mas o professor da UTF-PR, ele criou um projeto de extensão chamado Laboratório Vivo com Cogumelos. Então, isso acabou me selando o meu coração. A técnica de produção aqui é a juncal. Ela usa como substrato gramíneas de vários tipos. O marido auxilia no processo. Pequenos sacos plásticos recebem o produto e as sementes dos cogumelos são inseridas. Depois, os saquinhos são fechados e na ponta recebem uma pequena espuma. Todos são colocados em uma grande panela com água. Ficam 12 horas em uma temperatura de 95 graus. É o vapor que faz todo o trabalho. Retirados daqui, vêm para essa geladeira e recebem a umidade de um vaporizador. Algumas semanas depois, os cogumelos começam a aparecer. Nós começamos a pesquisar os substratos que estão na nossa região. Automaticamente, surgiu a necessidade de suplementar. Buscamos alguns tipos de suplementos e produzimos em casa. O primeiro lote conseguia sementes da UTF-PR mesmo. E automaticamente veio a frutificação e continuamos com mais lotes em seguida. Como a pesquisa alcançou bons resultados, o desejo da Elielma é transmitir esse conhecimento. E para isso, ela busca parceiros, empresários ou o poder público para dar vida a esse projeto e ensinar a fungicultura a outras pessoas. O meu objetivo principal é realmente divulgar a fungicultura na nossa cidade, na nossa região. É um mercado ainda a ser explorado. Tem campo para todo mundo e mostrar que com simplicidade, apesar de ser uma arte a fungicultura, é possível a gente realizar esse projeto, seja de uma forma privada ou social. Os cogumelos são fontes de vários nutrientes e a forma de preparo é rápida. Com um pouco de azeite e sal, ela refogou os cogumelos em uma frigideira. Ficou uma delícia. Provei e aprovei o preparo. Interessados em conhecer mais sobre a produção dos cogumelos, podem procurar a Elielma pelas redes sociais, no Facebook ou no Instagram. Também pelo telefone 99980 2671.